Teremos planeta em 2025? O mundo está acabando ou não? Olha, eu vou começar com alguém que conhece muito e que vocês adoram, que deu a honra de vir aqui no nosso estúdio em Brasília, nos estúdios da REAG Investimentos, no Mané Ragarrencha. Eu sou a Mara Luque, esse é o MyNews Entrevista, que começa agora uma conversa com o Comandante Faginasa. Comandante, muito obrigada por ter vindo aqui. Como é que você está? Tudo bem? Obrigada, é um prazer te receber presencialmente pela primeira vez. Ah, eu fico feliz. Você sabe que o pedido seu para a gente é uma ordem. Olha, não diz isso que a gente se espalha, comandante. Aproveitando a oportunidade, a gente está aqui em Brasília, vamos gravar então, é bacana. Comandante, eu queria começar, como eu falei na abertura, com teremos ou não teremos em 2025. Esse planeta aguenta até 2025? Eu queria fazer uma retrospectiva e que vem por aí em 2025. Mas nem acabou 2024 ainda, Mara. Pelo menos, tu nem vai acabar, né? Os 20... Pois é. O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos vendo uma mudança de paradigma, né? Tem uma potência ascendente que é a China, os Estados Unidos estão incomodados com isso, então a gente vai ver movimentação de placas tectônicas na geopolítica mesmo. É o que você viu na Síria, o que a gente está vendo na Ucrânia. Pode ter reverberação, já tem reverberação na África, pode ter aqui na América Latina também. Então, olha, nós temos Síria, né? Temos Síria, um pouco antes, Hamas e Israel, e antes, enfim, Ucrânia. O que mais que nós temos? Por onde andam essas... Temos muito mais coisas acontecendo. Tem Coreia do Norte, você tem Mianmar, que é ex-Birmânia, né? Que teve um golpe... O golpe de Estado também na Coreia do Sul. Sim, o golpe de Estado da Coreia do Sul. Ele me decretou lei marcial. Enfim, eu queria que você explicasse por partes, cada um desses... Bom, vamos começar atrás e pra frente, então, Coreia do Sul. Tá. Ô Mara, é uma coisa meio complicada, porque o presidente, ele assina uma lei marcial. Isso é um autogolpe, a gente não tem dúvida disso. Pode pôr o nome que você quiser. Ah, tava na lei. Mas se você aceitar que isso daí é legítimo, você vai ter que vir pra cá e começar a rediscutir essa coisa de 142, etc. Não é porque uma coisa tá escrito que você vai aceitar um casuismo desse. Aquilo ali era um golpe de Estado. A gente não tem dúvida disso daí. E você vê que no sábado o parlamento absorveu ele. Então, o negócio é mais complicado do que parece. Tem mais corrupção na Coreia do Sul, embora a gente não queira aceitar, do que parece. Porque como é que pode? Se houve um golpe de Estado e os deputados absorvem ele, é muito complicado. A Coreia do Sul não é esse paraíso que o pessoal fala aí. Eu tava vendo aí casos de prostituição de gente da terceira idade, idosas que não conseguem viver com aposentadoria. E foram pra prostituição. Tem artigo da BBC sobre isso daí. Então, eu acho o seguinte, esse planeta neoliberal que a gente criou é muito bom. até a página 2. É muito bom assim, pra quem tem até 40 anos de idade. Quando você vai entrando numa idade mais provecta, que o Estado vai ter que cuidar de você, será que esse mundo funciona? Tá dando sinais de esgotamento em vários lugares aí. Então, eu vejo esse caso. A Coreia do Sul não é o paraíso que a gente tá achando que é. Esse problema aí, eu não digo não só o golpe de Estado. Eu acho que mais indigno do que o golpe, do que a tentativa de golpe, foi a absolvição dele. Aí tem coisa. Aí esse negócio não foi de graça. Quer dizer, e pelo que você coloca, essa deterioração da condição de vida lá, quer dizer, é um caldeirão. Não acabou a questão da Coreia do Sul. Isso tem uma panela de pressão ali que pode... Omar, mas não é só lá. Você quer ver uma coisa? Se é um artigo na Bloomberg esses dias, que vai haver uma transferência por herança de 105 trilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos anos. Herança. O nome disso é concentração de renda. Pra você ter todo esse dinheiro ficando dentro das mesmas famílias, tá faltando do outro lado. A gente nunca viveu uma... A humanidade nunca produziu tanta riqueza, essa é a verdade, ela nunca esteve tão concentrada. É um fato. Então o que você está dizendo é essas convulsões que a gente tem visto e que estão pipocando, tem na sua gênese essa questão da desigualdade? Não só isso, né? Isso funcionou... Olha, esse panorama neoliberal, ele funcionou muito bem, enquanto assim ele não era questionado. Mas como é que as coisas começaram a complicar? Quando você teve a guerra da Ucrânia, que a Europa abre mão do gás russo, ela achou que ela poderia viver, manter o mesmo padrão de vida sem o gás da Rússia, e que as sanções levariam a Rússia à capitulação. A Rússia veio se preparando para as sanções por muitos anos, A Europa já provou que ela não consegue viver sem o gás barato. Prova disso. Volkswagen demitindo 15 mil funcionários, Audi mandando 3 mil na Bélgica, Stellantis quebrando, Mercedes numa situação difícil. A Cantilena é grande, tem umas 15 ou 20 empresas europeias numa situação bastante difícil por causa do custo de energia. Isso desmontou todo o sistema que a gente tinha montado, que o mundo se baseava. Todo esse sistema, ele está ruindo. E agora sim, o que eu acho que é a grande intenção da China e da Rússia? O pessoal fala, eles querem fazer uma guerra contra o dólar. Eu não acho que a guerra é contra o dólar. A guerra é contra o SWIFT e o sistema de pagamento. Porque quando, se você criar um sistema de pagamento alternativo, você não tem o que aconteceu na Síria. A Síria quebrou por quê? Ela não conseguia fazer negócio. Cuba também está nessa situação, Venezuela e por aí vai. Se você criar um sistema alternativo de pagamento, você foge disso. Então esse, eu acho assim, Isso ficou meio mais evidente, eu acho, na questão da Rússia e Ucrânia. Sim. Quando a China se pôr... Ela não toma nenhuma posição assim a favor de um ou de outro, mas economicamente eles começam a fazer um movimento. Uma pressão enorme. É. Você tem uma base. Agora, dia 1º de dezembro, entrou em vigor sanções chinesas de minerais estratégicos dos Estados Unidos. Então eles não vão exportar antimônio, galho, uma série de outras coisas aí. Isso vai impactar a indústria de defesa americana. Eu não digo que... Eu não acho que os Estados Unidos vai ficar sem isso. Eles vão conseguir outras fontes. Mas e o custo? Qual é o custo? Você sabe que a escassez, ela gera aumento de preço, né? Então, assim, eu acho que talvez 2025, por algumas atitudes que o Trump está prometendo, vai ser um ano de inflação. Indo agora para Israel. A questão Israel-Palestina e principalmente a reação de Israel em relação ao ataque do Hamas. Há muita... Na internet, então, a gente vê muita gente falando sobre isso e muita gente que não... Às vezes não tem ideia de onde fica no mapa a região e palpitando, né? Como é que você acha que isso será encaminhado? Tem algumas teorias de que a Netanyahu deixou isso acontecer, que era para justificar uma entrada. Outros falando... Enfim, você tem prós e contra a Rússia, a Palestina e ao Hamas. Enfim, já vi gente de São Paulo até usando camisetas do Hamas. Enfim, como é que você vê essa questão, o encaminhamento dessa questão agora no próximo ano? Bom, ainda bem que você está me fazendo essa pergunta hoje. Se fosse semana passada, eu ia te falar uma coisa e eu ia errar e essa semana a pessoa ia estar malhando o teu vídeo. É isso. O que acontece é o seguinte. Você entrou agora uma equação, uma variável na equação que a gente não contava, que é a queda do Assad. Então, o que acontece? A Síria era um hub aí que ajudava a abastecer o Hezbollah no sul do Líbano. A Síria caindo e o HTS parece que é contra o Hezbollah, você vai ter... Israel está sem um... Assim, isso vai enfraquecer bastante o Hezbollah. Israel já entrou na Síria, devem criar uma buffer zone. E o que eu acho nessa brincadeira é que aconteceu impensável, né? Netanyahu está se salvando. Eu acho que Israel vira o jogo, pelo que a gente está vendo aí. Eu mesmo, porque havia uma certeza de que ele iria à corte internacional. Não, ele já está procurado, ele é procurado internacionalmente. Mas a questão não é essa, né, Omar? A gente tem que pensar no big picture, né? Todo mundo já dava, eu inclusive dava Israel como perdido nessa causa. Agora, ele sai de cena o Assad. Então, você tem uma Síria... O principal problema é que isso deve enfraquecer o Hezbollah. É o que a gente está contando no momento. Agora, esses grupos que tomaram o poder na Síria não são hegemônicos. Essa é uma coisa. Não são hegemônicos. Segundo, como é que vai ficar o reconhecimento da Síria? Quem vai reconhecer? Você está reconhecendo um grupo radical. O HTS é o Al-Qaeda. O Al-Qaeda mudou de nome, de fantasia. É, sobre nova direção, né? É Al-Qaeda. Então, você vai reconhecer Al-Qaeda, boa sorte para você. Depois você vai ter problema. Ela não vai deixar de ser Al-Qaeda porque anotou um nome mais cheirosinho. E a terceira coisa é a seguinte. Todas as vezes que você assume um governo, a primeira coisa que você precisa de dinheiro, quem é que vai financiar a nova Síria? Ou ela vai virar uma nova Líbia? Se virar uma Líbia, Israel vai ter problemas também. Porque vai entrar de tudo. Mara, vai entrar de tudo. Uma vez eu vi uma foto de um grupo insurgente desse, um grupo anti-Assad. Só falava o grupo que luta pela liberdade. Tinha de tudo ali. Menos sírio. Tinha gente do Afeganistão, gente do Marroco, gente do Iêmen. Quantos lugares que você pode pensar do mundo árabe? Então, do Oriente Médio, perdão, porque o Afeganistão é árabe. Mas a gente tem que pensar nisso tudo. O que vem por aí? Num primeiro momento, eu penso que o Assad, o Israel, se salvou, porque o Hezbollah vai ficar numa situação muito difícil. Parece que o Hezbollah retirou unidades do sul do Líbano, que ameaçavam o Israel. Puxaram mais para o norte. Então, isso favorece bastante a posição do Israel. E a população na Síria? Quando eu vi tudo isso que está acontecendo na Síria, enfim, eu não sou uma estudiosa do assunto, mas eu me lembrei muito de quando eu fui para o Irã. Eu tenho uma amiga iraniana, que ela, em 79, ela participou da... Participou que eu era estudante, enfim, participou ali dos movimentos que acabaram por derrubar o Shah Reza Palé. E você vê que ele era muito pop internacionalmente. Ah, ele era? Era o Jet Set. Era o Jet Set. O europeu estava ali. A festa de coroação do Shah, não sei se foi em 67, não lembro que foi. Foi um dos mais caras da história. Ele gostava do Fausto mesmo. Isso. Aí eu fui na casa dele, era no Palácio de Versalhes, é uma coisa impressionante. Quer dizer, e o povo, cada vez numa situação pior lá, com fome e tal, não sei o quê. Então, aí teve todo aquele movimento, estudantes e mais, apoiando a queda do Shah e a volta de Khomeini. Quer dizer, Khomeini, ele lidera essa revolução no exterior. Ele estava no exterior, lidera a revolução e volta, e é aclamado pelo povo. E aí começa o regime dos Ayatolás. E muita gente que participou ali teve que fugir. Ah, mas toda revolução é assim. É Saturno devorando seus filhos. Quem faz a revolução dificilmente governa, Omar. Essa é a dúvida que a gente tem na Síria. Quem é que vai governar? Você pega a Revolução Russa. Você pega a Revolução Russa. Ela ouve depois o movimento de autofagia ali dentro e os bolcheviques acabam predominando. Toda revolução é assim. Ela começa como um guarda-chuva de facções, um caldeirão ali, e depois alguém vai se sobressair. Foi o que aconteceu com os Ayatolás. Então, e quando você vê fotos do Irã antes dos anos estes, dos anos 70, as moças de minissaia, todo mundo ali e tal, e depois com o regime dos Ayatolás, isso muda completamente. A Síria, a gente vai ver a mesma coisa, quer dizer, dado que a Al-Qaeda, quer dizer, as mulheres vão estar usando véu, vai ter um regime teocrático, não sei se eu posso chegar a dizer assim, mas enfim, um regime mais duro. Depende de qual Síria. Eu não sei se eles vão conseguir controlar todo o país, porque a Síria não é só, não são só árabes, e não são só muçulmanos. Ali dentro você tem drusos, você tem curdos, você tem cristãos, você tem alauítas, você tem xiitas, você tem sunitas. Então, você tem diversos povos e diversas religiões. Eu não sei que porção que o HTS vai conseguir controlar, porque é um consórcio, na verdade, de grupos guerrilheiros, para não dizer terroristas, que tomaram o poder. Eu não sei como é que vai ser isso daqui para frente. E é triste, Mara, porque o povo sírio já sofreu tanto nesses quase 15 anos de guerra. E onde mais você vê centros que estão ali, que vão... Ah, o Oriente Médio é todo, é complicado. Essa situação agora pode resvalar no Iraque, pode resvalar no Líbano também. Porque o que acontece? O que pega para esses povos? Você fala, ah, ele não sai disso. A influência externa é muito grande. Se você deixar um povo se autogovernar, ele acaba a se acertar. É que nem criança, cara. Se é criança brincando no parquinho, eles brincam, mas daqui a pouco se acertam. Os países são a mesma coisa. Agora, a quantidade de influências que tem na Síria, por exemplo. Você tem turcos ao norte, tem os americanos. A leste, você tem os iranianos que estavam ali dentro. Você tem a Rússia no sul, você tem Israel. Quer dizer, como é que o país vai sair do outro lado desse jeito? Muito difícil, né? O que vem por aí é muito complicado. Agora, a gente vai ter centros de instabilidade na África também, diversos países da África, o Sahel africano ali. É um mundo assim, convulsão. Quer dizer, então, em 2025, não há nenhuma perspectiva de se arrefecer. Pelo contrário, esse clima, ele deve ficar ainda mais belicoso? Mara, se não ficar, assim, sereno pela parte bélica, porque o Trump não é um cara que gosta muito de aventuras militares, e a gente precisa reconhecer isso nele, mas a guerra tarifária, você é da área de economia, você sabe disso. A guerra tarifária dele vai ter modificações. É isso já pagado. Não, a China não vai ficar, assim, impávida, esperando as sanções. Eles já estão com os planos deles, querem reporçar o mercado interno, já estão fazendo uma série de sanções contra os Estados Unidos, essas estratégicas que eu te falei. Eles estão abrindo acordo de comércio com outros países. Quer dizer, é muito difícil você prever o que vem por aí. A própria Europa vai ficar numa situação difícil, porque essas tarifas do Trump não valem só para a China, valem para o Brasil também, valem para a Europa. Agora, a Europa já tinha uma situação difícil, por causa desse problema do gás que eu falei para você. E agora, quer dizer, o produto europeu já não era competitivo. O automóvel europeu já não era competitivo. Agora já vai entrar com sobretaxa dos Estados Unidos? Vai bem. A conta não vai fechar. Para a gente caminhar para esse termo nessa conversa, e o Brasil, como é que fica nessa história? A gente não tem um plano estratégico, Mara. O problema do Brasil é que, seja... Olha, eu vejo assim, nós já temos uma divisão hoje no pessoal da geopolítica, né? O pessoal quer mais para os Estados Unidos e mais para o BRICS. Tudo bem, cada um tem direito de achar o que lhe convém. Só que você tem que olhar que seja... Mesmo que acabe a hegemonia americana e a gente entre com o BRICS agora se sobressaindo, o Brasil não tem um plano estratégico. Olha o nosso plano para amanhã. Você está num lugar que eu acho maravilhoso, que é Brasília. Você vê, essa cidade é fruto de uma visão de um homem que era fantástico, era o Juscelino Kubitschek, que ele industrializou o Brasil, trouxe estradas, ajudou a eletrificar isso daqui. Brasília, com todos os problemas que tem, ela desenvolveu todo o centro-oeste brasileiro. O Juscelino tinha visão estratégica, o Getúlio tinha visão estratégica, o Geisel tinha visão estratégica. Hoje, mesmo um cara que nem o presidente Lula, que é uma pessoa que eu admiro, que eu acho que ele tem os seus anseios de alavancar o Brasil, mas as condições internas não permitem. Você vai fazer um plano estratégico, você vai construir uma estrada de embama aqui, não pode. Você quer ver um negócio? A gente não está explorando o petróleo na margem equatorial. Mas a Venezuela está vendendo o petróleo dela para os Estados Unidos, e está vendendo gás para a Europa também. Mas a gente está ficando para trás. É um fato, falta de plano estratégico. Comandante, o meu diretor disse que era para eu preparar um drink para você, porque você sabe, é uma excelente bastenda. Ele falou assim, prepara lá, só que são nove horas da manhã, eu não vou encaixar só o comandante às nove horas da manhã. Não, mas eu não bebo entrevista, Mário, eu não caio nessa. Nunca, jamais. Depois da entrevista, tudo bem. Aí ele falou, então faz um café. Café eu não sei fazer. É, eu sou na água mesmo, tranquilo. Dando aqui um copinho d'água. Você está indo ao Congresso hoje, né? Exatamente. O que você vai falar? O que você vai fazer lá? A gente está toda a equipe da nossa comunidade, lá está o professor Cabral que está aqui com a gente, o doutor Rodolfo Laterz, o Coutinho vai estar lá também, acho que o deputado Luiz Felipe Bragança. Hoje é BRICS. Exatamente, é o assunto que está na... Eu acho que a diferença é o seguinte, até o começo do ano ninguém sabia o que era BRICS. Depois da cúpula de Kazan em outubro, todo mundo ligando o meu telefone e parava de tocar, mas como é que é isso, como é que é aquilo? Falei, gente, o BRICS já está aí faz tempo, só que agora o pessoal acordou. Então a gente vai falando das possibilidades dos BRICS, do papel do Brasil, mas eu vou enfatizar o que a gente disse aqui. E há um desejo da ex-presidente Dilma, que agora está no BRICS, é de mudar essa hegemonia do dólar. Mara, eu torno a dizer para você, eu acho que o problema não é o dólar. A China mesmo, ela está vendendo títulos da dívida dela para a Arábia Saudita em dólar. A questão não é o dólar, é a questão do sistema financeiro. Tanto faz se a moeda hegemônica vai ser o dólar ou deixa de ser. Você precisa de um sistema financeiro paralelo, que a grande arma americana, não é aquela marinha de 10 portaviões e tal. A grande arma, ela chega para um país e fala, você não vai fazer mais comércio com ninguém. Então a grande arma americana é o SWIFT? É, eles influenciam muito o SWIFT, né? É um fato, o SWIFT transformou em uma arma política. Agora, já tem consequências negativas para os Estados Unidos, né? A gente começa a ver consequências negativas. O Japão vendeu muitos títulos da dívida americana porque ele precisava ter estoque de dólares. A China está vendendo os títulos dela. a Arábia Saudita também. É meio complicado isso daí. Essas sanções contra a Rússia, elas tiveram, assim, um efeito perverso aí para o sistema americano. Eu não acho, Mara, que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Mas eu não acho que a história vai dar marcha ré. Eu acho que o que mudou agora, o que se perdeu, o que se ganhou, é perene. Coronel, muito obrigada. Sua visita por essa conversa. Muito obrigada por atender sempre o canal. Vestir a camisa do My News, ele usa a camisa. É, hoje não dá porque eu tenho que estar. Não dá porque eu tenho que estar bonitinho no Congresso, né? Tem que estar bonitinho no Congresso. Muito obrigada, viu, comandante. Felicidade para você, para todo o pessoal do My News aí. Se inscrevam no Arte da Guerra. Tu andou a Arte da Guerra, que eu sei que está assistindo, que vai assistir esse vídeo aqui. Se inscrevam no My News também. Obrigada. Obrigado, Noário. Eu te encontro em breve. Não se esqueça de compartilhar, mandar perguntas para o comandante, que a gente vai sempre chamá-lo no canal. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho